Oi gente, estamos aqui para mais um Devocional Legal, eu sou a Tia Joaninha, eu sou a Raissa e hoje o nosso Devocional está super especial, porque nós estamos com uma Bíblia diferente, uma Bíblia nova, a Raissa vai apresentar a Bíblia para nós, ela é da versão King James e ela é uma Bíblia para fazer Devocional, ela já vem vários desenhos, que linda, mas hoje nós escolhemos fazer Mateus 28 e 19, que é essa daqui, e você vai colorir? Colorir, Mateus 28 e 19, eu também tenho uma Bíblia que é própria para nós fazermos os Devocionais, ela é chamada de Bíblia Anote, sabe por que crianças? Porque ela tem um espaço, olha, em todas as suas folhas tem um espaço especial para nós fazermos um desenho, um Devocional, podemos fazer colagem como nós fizemos no primeiro vídeo, podemos fazer a mão, podemos escrever, então hoje enquanto a Raissa faz na sua Bíblia nova, eu vou também fazer na minha Bíblia Anote. E o que diz em Mateus 28 e 19, Raissa? Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Santo. Então, nós temos que ensinar, alcançar, falar do amor de Jesus para todos os povos, essa é uma ordem linda, deixada por Jesus aqui na terra para nós. Ele subiu, voltou para os céus, mas ele ordenou que nós ficássemos aqui, eu, você, meninos, meninas e que a gente continuasse a obra que ele começou. Como que nós temos que continuar essa obra? Evangelizando, falando do amor de Deus, falando que Jesus Cristo morreu em uma cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, que em breve ele vai voltar para buscar todo aquele menino, aquela menina, todo aquele que reconhecer o sacrifício da cruz. Então, Raissa, nós temos que anunciar Jesus por todos os povos. Criança também pode fazer isso, sabia? Você não precisa esperar crescer para falar de Jesus. Você já pode falar de Jesus na rua da sua casa, na escola onde você estuda, onde você passar, você pode anunciar o amor de Jesus. E para anunciar o amor de Jesus, é importante estudar a Bíblia, fazer devocional, ler a palavra e orar muito. Orar por você, pela sua família, por todas as pessoas que você conhece e que você sabe que precisa de Jesus e orar principalmente pelos missionários. Sabe quem são os missionários? Quem? São aqueles que deixam a sua casa, a sua família, às vezes eles deixam o seu conforto para ir anunciar Jesus em vários lugares, em vários países. Por isso que aqui está falando a todas as nações. Então, nós temos que obedecer o mandamento de Jesus e ensinar, evangelizar e anunciar Jesus. Então, vamos começar agora com o nosso devocional. Enquanto a Raissa vai colorir o desenho lindo que tem na Bíblia dela, eu vou fazer também na minha Bíblia, tá bom? Voltamos e vamos começar. Eu tive uma ideia. Eu vou fazer na minha parte aqui, eu também estou em Mateus 28, eu vou fazer na minha Bíblia uma bandeira. Vou fazer uma bandeira do Brasil, tá bom? Enquanto você pinta o seu, então. Quando você pôr um pompom, se sente sozinho. Você pôr um pompom, não está sozinho. Porque pôr um pompom, o Senhor está com você. Estão vendo, crianças? Que legal! Quem tem Jesus nunca está sozinho. Então, cante comigo! Quando você pôr um pompom, se sente sozinho. Você pôr um pompom, não está sozinho. Porque pôr um pompom, o Senhor está com você. Quando você pôr um pompom, se sente sozinho. Você pôr um pompom, não está sozinho. Porque pôr um pompom, o Senhor está com você. Que legal! Você aprendeu? Agora papai, mamãe e até os pastores podem cantar também. É só fazer pôr um pompom, é só fazer pôr um pompom, o Senhor está com você. Quando você pôr um pompom, se sente sozinho. Você pôr um pompom, não está sozinho. Porque pôr um pompom, o Senhor está com você. Pum pompom, pôm, 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 pôm Está muito lindo! E agora vai ficar bem mais rápido! Vem comigo! É! Olha, crianças, eu fiz um retângulo, um triângulo com a régua e qual parte que está faltando aqui mesmo? Na bandeira do Brasil Um círculo E vou fazer esse círculo especial Eu acho que eu vou copiar aqui Da Bíblia da Raíssa Tá bom Raíssa? Eu vou fazer um círculo Terrestre? Um globo Um mundo, isso Vou fazer um mundo Vou usar um molde que é uma tampinha Pode fazer tudo com o lápis primeiro E depois a gente vai colorir Hoje pra colorir A Raíssa está usando o lápis de cor O que você tem aí na sua casa? A tia vai usar esse giz Que é chamado de giz pastel Se você não tiver Você pode usar o giz de cera Tá bom? Hã? Você tá saindo? Calma Ah, tá bom Agora faz assim, ó Puxa aqui, ó Faz assim Alguma coisa assim Não Tô falando uma coisa no meio Não, mas aí você faz aqui, ó Esse aqui já é no meio Hã? Ô gata Faz assim, ó Ah, tá bom Tô bonitinho Mas eu faz aqui Não, faz aqui Eu sou muito amiga Faz uma coisinha É só isso Parabéns pra mim Que eu desenhei meu mundo Olha, crianças O meu círculo da bandeira do Brasil Eu fiz um globo Um mundinho, tá bom? Vamos colorir agora Quando você pôr um pompom Se sentir sozinho Você pôr um pompom Não está sozinho Porque por um pompom O Senhor está com você Pům, 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 pům... Estão vendo, crianças? Que legal! Quem tem Jesus Nunca está sozinho Então cante comigo! Pům, 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 pům pům, pům pům, 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 pům. Quando você por um pompom se sentir sozinho, você por um pompom não está sozinho, porque por um pompom o Senhor está com você. Quando você por um pompom se sentir sozinho, você por um pompom não está sozinho, porque por um pompom o Senhor está com você. Que legal! Você aprendeu? Agora papai, mamãe e até os pastores podem cantar também. É só fazer pom, 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 pom. Quando você por um pompom se sentir sozinho, você por um pompom não está sozinho, porque por um pompom o Senhor está com você. Por um pompom, pom, 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 pom. Está muito lindo! E agora vai ficar bem mais rápido. Vem comigo! Quando você por um pompom se sentir sozinho, você por um pompom não está sozinho, porque por um pompom o Senhor está com você. Pão, 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 p O Senhor está com você O Senhor está com você É o som do acordeon Tá, 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 tá A bateria eu vou tocar E todos juntos a Jesus Vamos louvar E todos juntos a Jesus Vamos louvar Dirim, din, din, dom, dom Neco, neco, tá, tá, tá Dirim, din, din, dom, dom Neco, neco, tá, tá, tá Pirim, pin, 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 pin O piano faz assim Toru, tom, 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 tom É o som do tamborim Parapapá, papapá O bandeira eu vou tocar E todos juntos a Jesus Vamos louvar E todos juntos a Jesus Vamos louvar pirim-pim-pim, coro-pão-pão, para-pa-pa-pa-pa-pa Pirim-pim-pim-pim, coro-pão-pão, para-pa-pa-pa-pa-pa O Senhor recebe o louvor do coração Pule bem alto, bota os pés Também bota as mãos com os instrumentos Vou cantar, crianças, comecem a tocar Com os instrumentos vou cantar, crianças, comecem a tocar Pirim-pim-pim-pom-pão, nheco-nheco-ta-ta-ta Pirim-pim-pim-pom-pão, para-pa-pa-pa-pa-pa Al Menil-pim-pim-pim-pim-pim Sorrisosiii Posso ser um missionariozinho, se falar de Cristo ao companheirinho, posso trabalhar em minha terra, manda-me pois Senhor. Você conhece a canção? Podemos cantar também canções em outras línguas. Deixa eu lembrar de uma. Conhece alguma, Raíssa? Ah, eu conheço, mas eu esqueci. Ah, é aquela que eu sei também. Qual? Você está falando? Aquela do japonês? Ah, como é que é aquela do... Deus é tão bom, como é que é mesmo? Não, tem uma só. Oh, Muaruacanaka Oh, Muaruacanaka Oh, Muaruacanaka Oh, Muaruacanaka Quendiri Deus é tão bom Deus é tão bom Deus é tão bom É tão bom pra mim Eu canto outra língua, gente. Eu sou chique. Qual mais que tem? Esqueci, eu conheço várias. Não. Ó, que coisa mais rica que eu sou. Nossa, eu conheço... Quando eu era criança eu conheci uma missionária que foi para uma tribo indígena e quando ela voltou ela ensinou uma canção pra nós, ela ensinou um cântico que era Xerê cutupainha penhaô Xerê cutupainha penhaô Sabe o que significa? A vida, a vida é Jesus A vida, a vida é Jesus Eu sei que vou morar no céu Porque a vida, a vida é Jesus Eu sou transcultural já Eu já sou transcultural O que que tá faltando aqui, Raíssa? Pra eu terminar o meu Ficou bonito o meu, gostei Mas eu preciso escrever alguma coisa, né? Crianças, é importante também Nós marcarmos O versículo que a gente tá fazendo o nosso estudo O nosso devocional legal O devocional criativo, tá bom? É Mateus 28 e 19 Então eu tenho aqui o marcador de texto Você pode usar Lápis de cor e de cera A canetinha tem que ser bem fraquinha Pra ela não cobrir e não manchar o versículo, tá bom? Vamos aqui, ó Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Olha, aí fica marcado onde eu estou fazendo o meu estudo devocional Vai marcar o seu? Vou Marcar o 19 também Vamos marcar aqui com a Raíssa E a Raíssa teve uma ideia pra ficar mais bonita Pra não ficar só nos desenhos que ela estava fazendo Que ela coloriu da Bíblia dela O que nós vamos fazer, Raíssa, agora? A gente vai cortar essas bandeirinhas, ó E espalhar elas, colar elas por aqui Ah, vai ficar lindo Vamos então Tem uma bandeira muito importante aí Brasil, né? Que nós temos que orar sempre pelo nosso país Pela nossa nação E qual é a outra bandeira também? Que nós temos que estar orando o tempo todo Temos que orar por todas Todas as nações Temos que sempre clamar Pelas crianças de todas as nações Mas a bandeira de? Israel Israel Temos que clamar por Israel, tá bom? Então vamos lá com a Raíssa Se você não precisa cortar Eu preciso escrever aqui também, né? É Pra ficar mais bonito Você escreve o quê? Id Escreve sobre o quê? O quê que você escreve no sul? Id Façam discípulos de todas as nações Vou fazer com a minha letra mesmo, tá? A sua letra tá bonita A minha vai ficar um pouco diferente Quando você por um pompom Se sentir sozinho Você por um pompom Não está sozinho Porque por um pompom O Senhor está com você Põ, 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 Põ Estão vendo crianças? Que legal! Quem tem Jesus nunca está sozinho Então cante comigo! Quando você pôr o pompom se sentir sozinho Você pôr o pompom não está sozinho Porque pôr o pompom o Senhor está com você Pô, 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 Pô Quando você poropompom se sentir sozinho Você poropompom não está sozinho Porque poropompom o Senhor está com você Pompompom, pompom, 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 pompom Que legal! Você aprendeu? Agora papai, mamãe e até os pastores podem cantar também É só fazer pom, 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 pompom Quando você poropompom se sentir sozinho Você poropompom não está sozinho Porque poropompom o Senhor está com você Pompompom, pompom, 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 pompom Está muito lindo! E agora vai ficar bem mais rápido Vem comigo! Quando você poropompom se sentir sozinho Você poropompom não está sozinho Porque poropompom o Senhor está com você Pompompom, pompom, 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 pompom Quando você for um pom-pom, se sentir sozinho, você for um pom-pom, não está sozinho, porque for um pom-pom, o Senhor está com você. Gente, vamos ver como ficou o nosso Devocional Legal de hoje. Tchan, 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 tchan! Olha que lindo! Esse é o meu Devocional. E esse é o meu. Muito lindo! E nós te esperamos até o próximo vídeo com mais um Devocional Legal! Tchau!